Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome, o Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico de todo mundo, 3 horas da tarde, não tava lá, vai ver. Ah é, mas aí bro, tem uns tipos de mulher aí, tu tá aqui, não dá nem para nem comentar. E eu nem sei quem é os malucos, isso que é foda. Ih, vamos atrás desses Pipoca aí e já era. Atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano. Mano, não devo, não temo, dá meu foco, porque já era. E aí, bandido mau, como é que é meu parceiro? E aí, Abraão, firmão? Fimia total, Abraão. E a quebrada aí, irmão? Tá pampa, aí, porque sabia do seu pai aí, lamentável, com o sentimento mesmo, irmão. Ué, vem, Abraão, meu pai morreu, não deixaram no interior da minha coroa, irmão. Puxa, é louco, você tava onde na hora? Tava batendo uma borra, meu. Ah, não sei se eu coloquei isso. Tava batendo mal neurose, irmão. Aí foram te avisar. Aí vieram me avisar, mas tá firmão, tá firmão. Logo mais, tô indo a quebrada com vocês aí, irmão. É quente. Na rua também não tá fácil não, moroto. Um juntando inimigo, outro juntando dinheiro. Sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado, sempre tem um corre mais pra fazer. Aí, mano, liga a nós aí, qualquer coisa, tá ligado? Nada lá do nós, né? O que tá o fim, moroto? Tô ligado. Fé em Deus que ele é justo, irmão. Nunca se esqueça, na guarda guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, o que até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor. Lembra da gente, no culto dessa noite. Firmão segue quente, admira os crente. Dá licença aqui, mó função, mó tabela. Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai, seguro. Que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem, quem será? Meu pão, dá meu piqueto de fura, moletom. Porque os bico que me vê, constro, tá na balada. Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata. Que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar, só naquelas. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O bico deu mó goela, ó. E que bondidão, vou em casa na missão. Me trombar na coab, de camisa larga. Vai saber, Deus que sabe qual é a maldade. Comigo inimigo no migué. Tocou a campainha, prim, pra tramar meu fim. Dois malucos amados sim, o bisgueiro e o bistopim. Ponto pra chamar, minha preta pra falar. Que eu comi a mina dele, rá, se ela tava lá. Vadia, mentirosa, nunca vi, deu mó faia. Espírito do mal, cão, de buceta e saia. Galarico, nunca fui, é o seguinte. Ando século pelo século, como dez e dez é vinte. Já pensou doido, e se eu tô com meu filho no sofá? De vacilo desarmado, era aquilo. Sem culpa e sem chance. Dei pra minha boca, ia nessa sem saber. Vida louca. Não, mas essa cena demorou. Não, não está aqui dentro, mas demorou, truta. Liga a nós, irmão. Não, truta, eu jamais vou levar problema pra você. Nós resolvem na rua e rapidinho também. Mas aí, nem esquenta. E aquele jogo lá do final do ano que você falou? Então, truta, demorou. O final do ano vai marcar aquele jogo lá. Vem você, o clube, os caras não racionais tudo aí, morou? Mas na rua não é não, até é check. Tem quem passa um pano, impostor, pé de breque. Passa pro malandro, a inveja existe. E a cada dez, cinco é na maldade. A mãe dos pecados, o capital é a vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome. Eu vou fazer o que? Se cadeia é pra homem, malandrão eu? Ninguém é bobo, se quer guerra, terá. Se quer paz, quer em dobro, mas feve. É verme, é o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marcar até três na quarta. Checkmate, que nem no chacrês. Eu sou guerreiro no rap, sempre alta a vontade. O puro, Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o canto, e os loucitos românticos. Vou por um sorriso de criança onde for. Os parceiro, tem a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor marviguense, sabadão na marginal. O que será, será, é nóis, vamos matar final. Liga eu, liga nóis, onde preciso for. No paraíso ou no dia do juízo, pastor. E liga eu, e os irmão, é o ponto que eu peço. Favela, fundão, imortando os meus versos. Vida louca. E aí, bro, e o espirrão, irmão? Tô com os mano aí, eu vou, tô indo ali na zona leste ali. Tipo, umas 11 horas, já tô voltando já. E aí, bro, você faz a contagem, eu vou te ligar. Mas manda só pros mano aí da quebrada aí, morô. O chinho, morô, pro batatão, pro pacheco, pro porquinho, pro chão de poder, morô. Aí, no dia do jogo, morô, os mano da exaltação vai vir. Manda só a poupinha lá, morô, fica com Deus aí, irmão. Manda só a poupinha lá, morô. 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 Mas se eu subir aqui, pega direita. Vai direita agora. E senão a gente vai dar uma volta pra ficar assim Passando de marcha Fica certa E se você não pode fazer isso E se você não pode fazer isso Caricola na Williams E se você não pode fazer isso Pô, pô, pô Pô, pô Entra no boxe agora no pico O que é isso? Tem que ligar a mão A mão não atua agora O que é isso? Sai, sai O tempo différents Nós já teremos Solo . 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 Galop, New Mexico Flagstaff, Arizona Don't forget Wynonna Kingman, Boston, San Bernardino Vai, Tito Vai, Tito Se tiver fordê, eu vou montar Vai, Tito E aí, Luiz. Achou? O que é isso? É macho? Viva! Tem que dar muito como a Cláudia, não é o nosso caminho. Vai ser um triato já. Ah, deixa eu mostrar. É, velho. É, velho. É, velho. Civilização. Tá filmando, filmando tudo? Eu acho que tá filmando. Olha a câmera. Tá peguando o arrego. Porra. Tchau, tchau.